Legendas por TIAGO ANDERSON Na hora, o sonho de John Hammond, reimaginado, se tornará real. Esta noite, inauguramos o Parque Jurássico de San Diego com uma mega atra... O barco chegou. Chegou, senhor. Nossa, você viu aquilo? O que eu estou dizendo? Claro que viu. Todo mundo está olhando o que? Você pode ajudar o repórter? Ele está preso. Eu tentei puxá-lo, mas eu não consegui curá-lo. Acabou de bater. Uh, pá, que neto no pio. Sem dúvida, vai ser a coisa mais insana que vou ver esta noite. Nada vai superar isso. Aliás, alguém sabe o que tem no barco? Eu não li o memorando. Mestra, repórter local preso sobre filha precária de tábuas pulverizadas. Mais detalhes do Jornal da Noite. Socorro, me ajuda. Ah, eu tinha que comer frango frito com as mãos justo hoje. Idiota. Ah, fala sério. Estou preso aqui. Você tem que me tirar daqui. Preciso entregar esta história. Estou perdendo a explosiva. Isso, continue puxando. Estou livre. Uh, uh, obrigado. Isso vai me render um pulitza. Onde está a tripulação? Onde está a tripulação? Gostaria, Gostaria, Gostaria. Tchau, tchau. Tchau. Chegue, compartilha aqui de carga. Deve haver tripulação lá embaixo. Tchau. 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 Você não pode ficar aqui. É propriedade particular. A declaração do Marinho Celeste foi devorada por um dinossauro também. Põe um um tráfego. Eu vou fazer a escala de um tráfego. Ótimo time! Meu deus! Piratas, deteia-os! Música Não entendi por onde a tripulação conseguiu. Ah, olhando se tem esquis aquáticos atrás do navio? Vocês não são da tripulação. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei, estão fazendo o que aqui? Vamos lá. Ah! 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 O fogo! O fogo não vai cair. Por que eu não tenho braços mais longos como... Não, para longe do controle! Vamos precisar de um barco. O equipamento de contenção está aqui. Vamos botá-lo no barco. Onde está o bebê? Num lugar seguro, porque... Onde é esse lugar? Como encontraremos o adulto? Chega, gritaria. No lugar seguro. Ainda não pode entrar no barco. Um efeito. Um efeito. Quem é queira? Um efeito. Um efeito. Efeito. Um efeito. Um efeito. O que é isso? 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 O que é isso?